Você cuida bem do seu dinheiro? Os especialistas do CITI avaliam isso pra você. Olha aí o Eric, especialista em entender o seu perfil. E propor uma carteira de investimentos. E essa é a Patrícia, especialista em produtos de investimentos do CITI e de outras instituições. E aqui você ainda tem acesso a fundos que investem em ativos estrangeiros. Os gerentes também são especialistas em atender você. Isso é que é especialista. CITI. Liberdade e assessoria para investir.